Música Obrigada a vocês por terem escolhido esse workshop. Espero não decepcioná-los. Bom, primeiro, a gente se apresenta. Eu sou a Andressa Vieira, sou formada em comunicação e eu trabalho há 10 anos com a internet. Oito deles com usabilidade. Não sei se todos aqui sabem o que é usabilidade, mas eu costumo explicar para a Legos, para quem não conhece, para a minha mãe, que meu trabalho é fazer com que coisas como isso, produtos, coisas como isso, como isso, se tornem mais fáceis para alguém como eu, como você usar. Então, esse é o meu trabalho. Eu sou coordenadora local também da UPA São Paulo, que é a Associação de Profissionais de Usabilidade e organizo eventos na área, como o Word Usability Day, o Xcamp. E atualmente sou gerente da área de UX da Local Web. Bom, queria conhecer também um pouquinho de vocês. Não dá para todo mundo se apresentar, mas eu queria saber quem de vocês trabalha, na verdade, quem de vocês tem o e-commerce? Ah, legal. Bastante gente. Quem trabalha no e-commerce? Ah, bastante gente. Legal. Vamos lá, então. Algum de vocês sabe o que é o X? Alguém sabe o que é o X? Alguém? Um cockpit? Então, vai ficar comigo, né? Bom, a sigla vem de User Experience, que é a experiência do usuário. E quem que é? Quem que é esse cara? Quem que é o usuário? As pessoas falam muito, né? Principalmente quando estão projetando para a internet, falam, nossa, o usuário, será que o usuário... Opa, fui eu? Ui! Será que o usuário vai saber fazer isso? O usuário como se ele fosse uma entidade. Mas, na verdade, o usuário é uma pessoa. Como essa aqui, como eu, como você, né? As pessoas são diferentes. As pessoas têm experiências diferentes, expectativas diferentes. Por exemplo, a Andresa que está ali, está com o Mac, ele está com o PC. Cada um tem um modelo de navegação, um histórico de aprendizado, uma curva de aprendizado. Então, são pessoas com experiências diferentes, né? E o nosso trabalho... E aí? São pessoas que usam N coisas, né? E têm experiência com essas coisas, com essas interfaces, com esses produtos. E o nosso trabalho é justamente esse, né? Garantir que essa experiência seja boa. Porque, dependendo de como ela for projetada, ela pode ser muito ruim, né? E no caso de uma solução de uma loja virtual, de venda online, isso acaba se referindo em resultados negativos, né? Para a empresa de vocês. Então, a ideia dessa apresentação, desse workshop, é eu dar algumas dicas de boas práticas, de como evitar que isso aconteça. Mas, antes disso, eu gostei bastante da analogia que o Pedro fez. Vou retomar um pouquinho isso. Alguém de vocês já foi mal atendido numa loja, mas numa loja física? Muita gente, né? E o que normalmente acontece quando você é mal atendido numa loja? Chama o gerente, né? Chama o gerente, reclama. Ou, se você fica muito insatisfeito, uma loja está lotada e ninguém te atende, você não compra, não volta e não indica a loja para alguém. Ou até mesmo desrecomenda. Eu tenho amigos, né? Presentes, que inclusive saem mandando e-mail para todo mundo. Não, vamos nessa loja. Tipo, faz um buzz, né? E numa loja virtual, acontece o mesmo, né, gente? A pessoa, quando ela é mal atendida, na loja virtual, o seu vendedor é a sua loja virtual, né? É a interface, é o seu site. Se o usuário for mal atendido, se ele não encontrar o que ele procura no seu site, ele muito provavelmente não vai comprar, não vai voltar e ele vai falar mal da sua loja para toda a rede de contatos dele. Vai falar no Twitter, né? E outras pessoas podem retwittar, enfim, né? Isso você não quer que isso aconteça, né? Isso é tudo que você não quer, né? Que aconteça. Você quer, na verdade, que o usuário clique em curtir no Facebook, divulga em sua loja, né? Então, para evitar que isso aconteça, é importante que o usuário, ao acessar seu site, ele tenha uma boa experiência, ele encontre o que ele procura e ele se sinta seguro até o fim de concretizar a compra, né? E volte, de preferência, né? Então, vou dar algumas dicas, né, de boas práticas, né? Como fazer isso, né? Um dos fatores importantes é a facilidade de acesso e navegação. Então, eu sei que o vento é de métrica, se fala muito em SEO, mas o que adianta você ser bem ranqueado no Google, tá no primeiro resultado, em relevância, mas o cara chega no seu site e não encontra o que ele procura. Ou você cria um monte de páginas lá, com terça de conteúdo que você não tem, o cara chega lá, opa, onde que eu procuro aqui? Ou ele não vai direto para a página da oferta. Assim, quando você tá buscando para comprar algo, a distância física é importante. Ah, isso, mesmo não sendo bem atendida, aí você pensa, eu tô atrasado, vou comprar aqui mesmo. Mas na internet, não. Você tá a uma aba do seu concorrente, né? Aliás, o cara pode pesquisar lá no mesmo navegador que tem a busca ali do lado. Então, você tem que estar muito preocupado com isso, que a desistência é muito maior na internet do que fisicamente. Então, é muito importante que não só ele chegue até o seu site, mas que ele converta, que ele concretize a compra, que ele faça o que você espera que ele faça. que você forneça todas as informações necessárias. De nada adianta ele encontrar o produto, se você chegar na página do produto, ele fica em dúvida. Ele pode entrar em contato contigo ou, mais uma vez, abrir uma nova aba, né? E transmitir segurança. Porque por mais que ele encontre no seu site o que ele procura, você tem um preço bacana e ele, hum, não vou colocar meu cartão nesse site. Então, você tem que trabalhar nisso também. Agora, alguns exemplos mais objetivos, né? Bom, aqui, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de um cliente nosso, de uma solução pronta nossa, que é a Web Store, que é uma loja muito boa, muito bacana. Depois, se vocês quiserem obter mais informações, a Andresa, que é a gerente do produto, pode dar mais informações para vocês. Esse cliente aqui, o que ele fez? Aqui, ele tem o logo do site. Eu acho que está com um problema de legibilidade e vocês não vão conseguir identificar muito bem, mas ele tem uma tagline que explica, além dele ter um logo, que é uma coisa que passa credibilidade, que passa que é uma empresa, enfim, que tem uma identidade, passa mais seriedade, ele tem uma tagline que descreve o que é o site, o que você pode encontrar nesse site. Então, isso é uma coisa, quando o cara cai na página, ele fala, puta, eu estou no lugar certo. Essa loja vende o que eu procuro. Então, isso é muito positivo. De cara, você ter uma identidade e comunicar o que é esse site, o que o site oferece. Quer dizer, de cara, você bateu no logo, localização super privilegiada, porque é uma empresa, tem um logo bacana, tem um texto de descrição, todo mundo dá certo. Deixando claro o que você pode encontrar no site. Os acessos todos aqui, tanto os principais, que explicam o que é loja, política de venda, e até o próprio menu e a vitrine, exemplificam o que ele pode encontrar no site. O menu tem todas as categorias abertas com os produtos e a vitrine também. Então, isso tudo refaz, poxa, aqui eu posso encontrar. Caso não tenha nenhum produto em destaque, ele fala, poxa, tem entre as categorias, vão buscar ou vão clicar aqui. Então, isso é muito importante, ter uma organização, ajuda, ter tudo isso organizado. e isso normalmente acontece principalmente através dessa tagline e através da navegação persistente. Em todo o site, você tem como ver tudo o que o site oferece. Isso é muito importante para e-commerce. E uma busca eficiente, é claro. Bom, mas alguns pontos de navegação. É muito importante você ter uma nomenclatura clara e objetiva. Se você colocar um texto de descrição do produto muito grande, ou incluir, por exemplo, um código no nome do produto, não ajuda muito o cara. O código é um controle seu. Você tem que deixar claro o que é esse produto, que muitas vezes o cliente tem preferência por alguma marca, como, por exemplo, esse cliente aqui, que ele vende xampu. Imagino que esse tipo de cliente que utiliza esse xampu, que são os xampus profissionais, se importam muito com a marca. E tem algumas particularidades de uma versão e outra que são importantes você informar no texto do produto antes do cara clicar em detalhe. Então, você tem que prestar atenção nisso, no momento do cadastramento do produto. Essas informações são muito relevantes. E também nos acessos. Os acessos têm que ser claros. Onde você pode clicar na página, evitar links vagos. Opa, olhei um pouquinho. Links vagos, como o clique aqui. Que é possível clicar aqui? O próprio indicação de link, se ele é azul ou se ele é sublinhado, já diz. Isso não precisa dizer que dá para clicar ali. Clica ali e não diz nada. E também não te dá relevância nenhuma em SEO. Então, procure utilizar o link para deixar claro para onde você vai ao clicar no link. Clica aqui e não ajuda em nada. Então, aqui os exemplos. Bacana. Mais sobre navegação. Facilite a navegação entre páginas. Em todas as páginas do site, é importante que você garanta o acesso universal. Todos os itens que você tem, o cara pode reverter, se ele não encontrou o que ele procura. ele poder navegar em outras sessões. E também o controle da navegação. Mesmo que eu estou em uma página interna, em uma página de detalhes, é importante que eu tenha fácil acesso à página inicial ou ao carrinho de compras. Enfim, tem um valor total ali, mas ele viu que está muito alto, ele quer de repente eliminar algum item, é legal que a todo momento ele tenha fácil acesso ao carrinho também. Informações. É muito importante ter informações sobre a loja. O que é a loja? Para que ela serve? É óbvio que isso tem que ser avaliado caso a caso. A Gol não precisa dizer o que é a Gol, logo de cara. Ou Submarino não precisa dizer que é Submarino. Mas se você é pequeno e o cara não te conhece, é muito importante que você passe credibilidade. Então, que você tenha de cara informações que passem, que te expliquem quem você é, que reforça a segurança da sua loja para que o cara se sinta seguro em comprar contigo. Te conheça e se sinta seguro em comprar contigo. Não só tem interesse no seu produto. Ele vai fechar negócio com você. Bacana. E aqui, reforço mais alguns itens que contribuem para isso. Que é ter uma identidade legal, ter uma página de apresentação sobre a empresa, que é o que tem lá em cima, e apresentar os produtos que você oferece com uma forma dele saber a sua área de atuação, o que você oferece. Produtos. É muito importante ter, além do nome do produto, que é o que vai fazer com que ele se interesse, identifique o produto e vá para essa página, tem uma página de detalhes no produto. É muito importante que, ao explorar, consultar mais informações sobre esse produto, que ele encontre tudo o que ele procura. Senão, ele pode ir embora. Ele pode entrar em contato contigo para esclarecer, mas ele também pode ir embora. Pode encontrar em outro lugar facilmente. Então, você tem que ter todas as informações sobre o produto. Isso envolve as características, por exemplo, se um produto é uma chapinha. Então, algumas características sejam pertinentes para uma pessoa que está escolhendo um produto como esse. Aí, cabe a vocês avaliar que tipo de informação é importante no momento da decisão. Não pode ser muito extenso esse texto também. É muito legal utilizar bullets também para direcionar a leitura. fotos de qualidade. A foto também é uma informação sobre o produto. Principalmente, um produto como esse, a pessoa poderia reconhecer, não conhece o código, não conhece o nome, e falar, puxa, essa é a chapinha que minha amiga usa e eu gosto. Ou, de repente, eu vendo roupa, ah, é muito importante para mim saber se essa estampa é de zebrinha ou de uncinha, porque eu não gosto de zebrinha. Então, é legal eu poder ver, saber qual é a estampa dessa roupa que eu estou comprando, poder ampliar, ver em detalhes, fotos de qualidade e saber identificar o que eu estou comprando. Isso é muito importante. E variações também, porque um produto como esse, ele tem duas voltagens. Então, tem que poder escolher entre uma delas ou, de repente, PMG, cores diferentes, enfim, é importante que você informe tudo isso. Mais sobre informações, é muito importante que você informe. Como que será feita a entrega? Porque, muitas vezes, o prazo é importante para a pessoa, ela pode estar se programando para um evento, uma ocasião especial, enfim. Então, ela pode, esse pode ser um critério para a decisão, pode ser um critério importante e também a forma de entrega. Então, é muito importante você passar esse tipo de informação. Código de rastreamento também é bem legal, porque o cara pode ir acompanhando em que pé está o processo, quando ele vai acompanhar, online. Informações sobre o status da compra. Mesmo que você não tenha um sistema, se você for pequeno, enfim, você pode fazer isso por e-mail, mandar e-mails, olha, estou te enviando o produto, a expectativa de recebimento é essa, enfim, estabelecer esse tipo de comunicação para o cara se sentir seguro. E segurança. Reforce a credibilidade da sua loja. Existem inúmeros aspectos que você pode explorar para passar uma imagem de credibilidade para o seu cliente. Tanto no design da página, no visual, só uma página bonitona, uma página feia, meio que a gente vai falar, putz, isso é amador, esse cara está começando agora, será que eu posso confiar nele? O cara não tem nenhum logo, poxa, ele não tem um domínio próprio, o que é uma bobeira, um domínio, um domínio de 40 reais por ano, o cara não tem, tem um e-mail gratuito, tudo isso dá uma sensação de amadorismo, e o cara acaba perdendo em credibilidade. Então, isso tudo reforça segurança, então, ter um logo, ter uma página com informações sobre a empresa que diga, você pode explorar a parte de testemunhos, que é uma parte que informações testemunhais trazem credibilidade, trazem segurança, os clientes que você atende, enfim. Tem um processo de compra claro e transparente, muito importante que o cara saiba quais são as condições, se ele desistir, se você vai devolver ou não, como que funciona esse processo, enfim. É muito importante esclarecer todas essas regras antes da concretização da compra. E transmita a confiança para a concretização da transação online, existem inúmeras formas de fazer isso, com selinhos de segurança, com parcerias que o cara com certeza vai confiar, enfim. É muito importante você se preocupar com isso. E ofereça canais de contato, porque se ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato contigo. O ideal, o que a gente recomenda para e-commerce é oferecer um canal de atendimento online, porque se o cara está ali, normalmente ele quer esclarecer a dúvida naquele momento para já concretizar a compra. Então, o chat é o ideal. Bom, gente, a gente está um pouquinho em cima da galera. Eu queria agradecer a minha recebeira pela palestra, pelo workshop aqui. e a sombra. Obrigado. 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 Obrigado.